Samira Jungle, troll ou verdade? Tá funcionando ou não tá? Vamos fazer o teste com vocês e vamos dar uma opinião final. Vem comigo que eu sou o Zeg, seja bem-vindo em Devolução! Bora lá time, eu... é a primeira vez, tá? Não tô testando Samira Jungle já... A primeira vai ser React aqui ao vivo, essa aqui vai ficar, não interessa o que vai acontecer. Por quê? Por que me falaram que Samira tá boa na Jungle, porque ela tá batendo em área nos outros campos e tal, e agora tá dando pra rodar ela? Não sei se é verdade, não tô acreditando muito que tá rodando mesmo, mas como pediram pra eu me testar, se vocês pedem a gente testa. Vamos lá, vamos fazer esse vídeo aqui pra testar a Samira Jungle, tá? Lembrando que o... já vi que o clear dela não tá bom pra single, né? No caso aqui pra single. É... sim, tá batendo em área, tá batendo em área, tá batendo em área, beleza. Interessante, interessante. Isso aqui já me animou um pouco mais, tá? Me animou bem mais, pra falar a verdade. Mas, ainda assim, 55... não tá ruim não, tá? Não tá ruim não. 55... pra campo pequeno ela tá bem boa, pra campo grande, pelo jeito, não. É... igual o Red ali, foi demorado, mas... pra campo pequeno ela tá interessante, gostei. Perdeu uma vida legal aqui, né? Mas nada que seja complicado, não. Lá de Rift é bem de boa isso, de quanto a perder a vida, né? Porque... Recupera muito rápido. Cara... Não tá ruim, tá? Não tá ruim. Cheguei no Oranguejo aqui, aos 1,30. O Caim tá aqui também. Posso, em tese, enfrentá-lo aqui? Em tese, né? Porque eu tava sem cuidado nenhum. Nossa, quase rolei ele. Quase rolei ele nessa brincadeira. É... Tava sem cuidado nenhum. O cuidado dela é muito alto, as coisas, né? É... complicado, complicado. O Caim acabou conseguindo fazer o Oranguejo ali, o que me quebra um pouquinho, né? Tenho que fazer esse Gromp aqui e vou resetar. Não tem muito o que fazer, não. É. Não sei se eu gosto, tá, disso. É claro. Você não vai ser punido, né? Tanto na jungle. Pode farmar de boa aqui, mas... Não é tão que você tem que ficar gankando. Não sei se eu gosto... De só ficar farmando, não. Sem ser punido, não. Entendeu? E você vê ali com o primeiro Scrum, o primeiro Oranguejo, brigar ele é loucura, né? Loucura. Tô Ringe, né? Tem essa vantagem. E eu consigo ganhar tempo, mas... Em cima de outros jungles. Mas... Não sei se é uma boa vantagem, não, pra te falar a verdade. Olha lá. Ó, tá vendo que eu tô batendo a pedrinha de trás? Então isso... Isso aqui é uma vantagem muito grande. Muito grande mesmo. O Caim fez aqui também? Não parece que não. O Caim tá me vendo aqui, eu acho. O Caim parece que não fez isso aqui. Tá aqui, ó. O Caim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, droga! Aí eu jurava que eu tinha acertado. Mas a Samira é forte, né, velho? Gosto da Samira demais. Você vê ali que eu tirei... A Catarina veio, 2x1. Eu parei a Catarina, parei o Caim, ele entrou dentro de mim. Só que eu achei que eu... Tinha contado o cooldown dele certo. Tô... Joguei 2, 3 partidas de Caim, tô achando que tô bom com o boneco já. Pra saber o cooldown exato. Queria que ele saísse e eu flechasse, entendeu? Antes de eu tomar o hit dele. Mas não foi possível. Tudo bem, acontece. É... Beleza. Tem muito o que fazer. Voltar a farmar. O Red realmente não é um... Pra Red Blue você vai ter que guardar os Smites. E... Pros outros campos você consegue fazer bem de boa, tá? Não tá ruim não. Pros outros campos tá bom. Com a Ultimate já tá pra brigar. Fora a Ultimate é bem complicado. O cooldown são bem alto. Que é um problema. Você necessita da ult pra fazer boas brigas, né? Tem que saber acertar a ult aqui. Que tem esse detalhe também. Essa mira não é... Qualquer personagem não. Você tem que... Jogar... A Ultimate dela. Essa segunda skill dela é uma das mais cores que tem no jogo também, tá? Então... Tem que saber utilizá-lo na hora certa, senão vai dar ruim. Oito segundos na... Na... Ó. É... Complicado. Ai, tomei. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Pra frente. Boa. Tô com medo de morrer agora, viu? Na real. Nossa, tomei ali a... É... Eu preciso da segunda skill. Farmar jungle com a segunda skill é bem ruim. Não farm, tá? Acabei de ver isso aqui. Se eu não tiver a segunda skill, eu não faço nada. Nada no jogo. Também não consegui fechar a sedenta antes do primeiro drag. Tá. É... Aqui eu já reprovo a Samira, tá? Como jungle. Como personagem não. Gosto bastante. É... Se você é bom de Samira, velho. Joga com ela. Acho ela ótima de ADC. Dá pra rodar mid. Tá? Mas na jungle eu já reprovo ela aqui. Porque você vai enfrentar a primeira luta sem seu item core, que é a sedenta, né? Que é o item mais core da Samira, na minha opinião. Então... Isso já pode ser um problema. Tomou. Ai! Merda! Eita! Eita! Tá aqui, tá dentro de mim, tá dentro de mim. Boa. Beleza. Tirei o caim da parada. Mas tô muito meiado. É... É, moleque. Sei lá se eu gosto dessa Samira aqui. Cara, ninguém vem no dragão comigo. Não vou conseguir enfrentar esse dragão solo. Não problema. Por mais que eu tenha life steal, não é o suficiente. Cara, não vou fazer nada aqui, né? Não sei aceitar que o dragão vai me... Eu vou espancar aqui. E agora chegou uma Katarina. Pra me espancar mais ainda. Eu vou ter que aceitar e vou ter que resetar. Que droga. Meu Deus do céu. Ele não quer ajudar, velho. É, não é um personagem bom pra fazer objetivo também, né, velho? Bem triste esse detalhe. Bem, bem triste, tá? Vamos subir pro objetivo lá de novo. Pra brigar, né? E essa tá resetando aqui. Não sei porquê, mas... Como que a Fiat tá morrendo pro Draven, também não sei, então... Temos suas vantagens. Vamos tirar aí, Lux. Vamos tirar aí, Lux. E vai pokeando ela aí. Vai pokeando ela aos pouquinhos. O que dá pra fazer, a gente vai pokeando e mantendo aí... A primeira letra. A primeira letra é uma das mais importantes, tá? Pra Samira estacar. Senhora, toma seu ult de volta. Ai! Desveio de ult, tá? Ela autou em mim, toma um ult de volta aí. Uma, uma, uma. Eita! Grafine chegou. A Fiora chegou. O Draven tá lá embaixo brincando. Ela chegou no Rhaegar aí de Pokémon. Eu acho que eu nasço, hein? Cara, eu não me lembro se eu upo a segunda ou a terceira, mas eu acho que é a terceira, tá? Não me lembro mesmo. Deixa eu ver aqui. Terceira baixa o tempo de recarga? Baixa. A segunda também, mas a segunda não tem como, porque vai pra 21. Ainda assim, o tempo... Mesmo com o tempo de recarga baixo, é alto, saca? Os caras tão fazendo dragão ali, então. Deixa eu ver o quanto de vida tá. Aí, ligue e vou já, beleza. Vamos abrir isso aqui. Beleza. E ela... Beleza. Ok. Consegui até ativar a ultimate, mas... Nem vai dar pra ousar. Eita morta. Nós temos uma vantagem muito grande, tá? Mas... Não sei se... Gostaria de fazer o dragão, mas sozinho com ela é muito ruim de fazer qualquer objetivo, velho. Qualquer. Quando se trata de roubar o objetivo também... É... O Caim vai fazer muito mais do que eu, com certeza. Ah! Eles matam de dentro! É, isso é novidade. Não imaginava isso, não. Beleza. Conseguimos dois kills, pelo menos. Eles matam de dentro da mulher. A mulher... Ele entrou na mulher. Vou esmitar isso aqui logo antes dele sair, pra tentar matar o mais rápido possível. Ele esmita de dentro. Palhaço. Que palhaço! É, cara. Essa mira é fortíssima. Ótimo personagem. Acho... Perfeita, mas não é um personagem... Pra se... Fazer jungle, não. Dá pra fazer? Dá. Mas o... Dá pra fazer pra ser bom? Aí... Aí a distância tá longa. Caramba, eu vou tomar quantos ulti da Lux desse? Pelo amor de Deus. Tomei todos os ulti da Lux até agora. Não vou conseguir notar, velho. Porque eu também tô fazendo front, né? Tendo que entrar no meio dos caras sozinho, porque não tem ninguém pra entrar. Outra coisa, né? O pique de essa mira também na jungle desbalanceia muito seu time, velho. Então... Vai ser cada vez mais difícil eu conseguir jogar com ela. Vai desbalancear muito seu time aí. Essa brincadeira. Toma, toma. 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 Toma, toma. Caim com nada de vida lá em cima. Eita, onde que ele... Onde que ele foi? É, folgar demais, né? Pra andar bem na minha frente ali. Aí não, né? Toma. É bem legal, velho. É um personagem que eu gosto bastante, tá? Mas na jungle, evita. Ó, você não pode nem fazer isso aí que eu fiz. 25 segundos agora pra eu poder entrar numa fight. Por causa que eu gastei a segunda skill. Porque eu falo que é muito core dela, né? Então... Complicado demais. Nossa, quase que eu pulei nos galos sem querer. Queria pular aqui no mid, quase que eu pulei nos galos. É... Oh! Não tem muito o que fazer, não. Tem que estar aqui. Deve estar aqui. Muito papel zona também, né? Apanhei pra caramba aqui só nessa brincadeira. Mas... Limpar os campos grandes, gala, etc. Até bom. Se ela tivesse arrumado isso no perfinho passado, que era full farm, ela seria uma boa opção, velho. Nesse perfinho aqui eu acho que você perde muito com ela de jungle, saca? Vixe-maria... 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 Nossa! Vai, só matar. Só matar. Só matar. Ai. Eu acho que eu vou ter que fazer uma semelhante tanque nesse jogo aqui, porque eu tenho que fazer front toda hora. Ah, os caras se renderam. Finalizou, guys. Tinha muito o que falar mesmo, não. Foi bom que eles se renderam aqui. Jogo meio sem graça, mas... Nota 2, 3, tá, pra essa mira de jungle. Faz ela no mid, faz ela no ADC. É o lugar que é o lugar dela mesmo, que vai valer a pena. É nóis.